Galera, olha o que eu descobri A Moncase fez outra casa, eu conversei com ela Pra ela parar de fazer casa, que eu falei que ia quebrar a carro dela Ela foi lá e fez outra Ela foi lá, eu filmo a casa e ela quebrou a minha casa Agora é minha vez, galera Tô aqui com um balde de lava Que esse balde de lava Eu vou encher a carro dela de lava, galera, mas tanta lava Tanta lava, que não vai ter como Ela viver da casa Porque se eu explodir uns blocos, ela bota de novo Mas se eu colocar lava, ela não vai poder mais Meu Falando na fera ali, galera, olha ali Ela tá usando o bote de cima da terra É umas habilidades sobrenatural, galera Você não vai vir aqui ou não? Ah, desculpa, fica parecendo um Discovery Channel, Moncase Como ela vive Caraca, você voou com o bote De cima da casa Meu Deus, parece o teu canal cheio de bote Parece o teu canal cheio de bosta Tchau Essa foi boa Caraca, ô Moncase Fica aí que eu vou aqui na tua casa visitar ela, tá? Olha, galera Então Não Que isso, Moncase? E aí, amigo? Bem feito Sua caixa é cheio de lava Ô, Jotinha, quer levantar? Jotinha? Peraí, você tá viva da lava? Ô, Jotinha Você não consegue entrar na minha casa? Ah, não, você tá no Game Mode Tá no Game Mode, não? Não tô, não Ah, Moncase é imortal Eu andei meses pensando numa estratégia Olha aqui, eu vou te mostrar a estratégia que eu fiz Se liga Meu Deus Eu tô até com medo, galera Que ela comece a envolver Olha isso aqui Leia Leia o quê? Eita, um papel, ô louco Isso são planos Papel Fogo, Moncase Eu pensei que tá ali escrita alguma coisa Realmente aqui Não, não Aí eu digo que tá escrito, né? Ah, o que tá escrito aqui, por favor Você sempre destrói a minha casa como lava Aí isso aí é uma arquitetura Tipo, uma base da cabineira Ah, tô vendo aqui, tô vendo Tá, quem lava? Tá vendo aqui um pouquinho, tá vendo? Ah, ele tá vendo também Que isso? Nada Que isso, Jotinha Que isso? Eu peguei O que era aquilo, que isso? Era Ah, é que a gente deve estar pegando fogo Ah, não Tá tudo bem Minha casa agora tem Minha casa se chama Antes Jotinha 2.0 Ah, não Eu tenho estratégia Não tem estratégia nenhuma Sabe aquele Aquele minigame Tipo Minigame não, né? Quando é criança Você brinca e o chão é lava Você não pode tocar no chão Literalmente é lava Então, agora eu vou fazer isso aqui Porque eu sou bom naquilo Então, eu não sou bom não Vamos dizer que eu brinquei pouco Eu brinquei pouco Eu não lembrava muito Dessa brincadeira, não Acho que você é meio ruim, Jotão Eu vou de novo, eu vou de novo Eu vou subir em cima daquela cama Lá, eu vou quebrar a tua cama Eita, cadê o bloco? Eu não sei Acho que isso Acho que queimou Vai, vai Três Vai lá, de novo Vai, de novo Eu confio Vai, vai, vai Ai, você ia quebrar o bloco Ok, como eu faço pra sair agora? Assim Não, não, não Não encoste em mim, não Não Oi, Jotinha O que você tá fazendo aí? Tô aqui no canto No shift, no canto Você quebrou a cama? Vamos, o que é? Você tem a cama aqui, ó Eita Ela tá colada em mim? Eu tô com água Ah, não Peraí, eu tô com água Você tá com o que? Não Não, não, Jotinha Não Não, Jotinha Não Não, Jotinha Não O que é isso? Vem cá Opa, tudo bom O que aconteceu? Cadê a casa? Sumiu Sumiu Eu não sei o que você tá falando Eu não sei o que você tá falando Sumiu a casa Eu vou embora Meu bote Meu bote Não, vai embora Isso Tchau Tchau, Jotinha Vou dar um drift aqui Vou subir Sabe aqueles carros que some em cima da colina e bate É, não dá pra fazer isso com o bote Ah, não Ah, não Cai, cai Não, não Ah, um que Minha casa, Jotinha Não, minha casa Peraí, agora tá uma casa normal Agora eu vou fazer sabe o que? Não Ah, tá Vai, é vontade Ah, não E eu vou sair com um daqui Eu tô Eu sei como você pode sair daqui Como? Opa Ah, não Mucase Tchau, Jotinha Tchau, Jotinha Eu vou embora Você ficou presa com mim? Galera Eu acho que o meu plano deu certo No final, galera Teu tudo certo A cara da Mucase Como ficou aqui, ó Não sobrou Não sobrou tijolo É, sobrou aqui uns ovos Se quiser ir pro Nether Meu Deus Tem um bichinho aqui Mucase, tem um anão aqui Oh, eu cheguei Oh, anão aqui Ah, não Ah, nossa Ah, nossa Ah, não Ah, nossa Mata o anãozinho Eu não Que malvadeira Ô, Jotinha O que aconteceu? O que é isso? Eu faço uma casa de água Eu acho que ela Ai Não Uma casa de água Eu vou lá fazer É só pular no lago, não É só você pular no lago Que você faz uma casa de água, não Nossa Arranha do oceano Mucase aí Mora na água Ela afundou mesmo Ela vai morar lá dentro Olha o que é isso E o Creep foi junto Ha, ha, ha Ha, ha É só você pular no lago